Estamos iniciando mais um Vox Popcast, o episódio dessa quinta é super especial, pois saímos do nosso estúdio e fomos celebrar o Dia do Orgulho Nerd em grande estilo. Prepare-se para embarcar em uma aventura inesquecível rumo à Invasão Nerd, evento de cultura pop que contou com diversas atrações voltadas para o público geek. Logo na entrada, fomos recebidos por um misterioso castelo medieval, inspirado na majestosa Hogwarts de Harry Potter. E aqui, ele também guarda segredos. Quem adentrou esse mágico recinto pôde desfrutar de uma infinidade de board games e card games, diversão certa para todas as idades. Já para os fãs de RPG, uma área especial foi comandada pelos mestres do cocar, que narraram aventuras envolventes, capazes de transportar os participantes para mundos fantásticos e cheios de desafios. Para complementar a atmosfera mágica do castelo, não poderia faltar uma exposição de pinturas variadas, exaltando a nossa tão amada cultura nerd. Do lado de fora, o evento continuou a surpreender com uma variedade de exposições. Lojinhas recheadas de produtos diversos do mundo nerd e artigos diretamente do Japão encantaram os visitantes. E claro, o famoso beco dos artistas não poderia faltar. Ali, artistas locais e da região mostraram todo o seu talento e criatividade, oferecendo produtos como botons, chaveiros, quadros, livros, quadrinhos, desenhos, bonequinhos de crochê e muito mais. Para os amantes dos videogames, um espaço exclusivo foi montado com quatro playstations 4, onde o público pôde experimentar uma vasta gama de jogos e competir em partidas emocionantes com amigos, tudo de forma gratuita. Foi uma verdadeira festa para os gamers. No palco, a programação foi variada e animada. Tivemos performances de random dance que encantaram os fãs de K-pop. Além de um quiz com perguntas sobre a cultura pop, testando o conhecimento dos participantes e distribuindo muitos brindes. Os cosplayers também tiveram espaço garantido no evento, que contou com a premiação do primeiro, segundo e terceiro lugar. A galera arrasou demais! E para fechar com chave de ouro, a atração principal foi um renomado dublador, cuja voz dá vida a personagens icônicos, como Frank de One Piece, Batman nas animações da DC, Groot de Guardiões da Galáxia e muitos outros. Uma salva de palmas para esse talento incrível que marcou a infância de uma geração. Claro que estou falando de Duda Ribeiro. Vem pra cá, Duda! Um salve! Obrigado, obrigado! É um prazer em receber você aqui hoje. Boa noite! Um abraço, ó? Quase! Quase! E, né? Foi como eu falei, ele é impressionando mais personagens icônicos, assim como o Kurama, do Plane, do好好 show, o Batman nas animações, o Batman, o trágico no bruxo, o Sétimo e a Brava da Galáxia, o Frank, do Amin, e esse é muito outros personagens de show, é? É isso aí, galera! Muita coisinha! Fala pra mim! Qual que vocês mais gostam aí? Fala aí. Zunge! Tudo bem, pessoal? Cara, obrigada pelo carinho lá nas fotos. Foi muito bacana conhecer vocês. Tô vendo aqui, tô revendo alguns desses vídeos. Muito legal, obrigada pra galera. Muito carinho, dói isso. Dói conhecer, gente. Eu acho que nosso início não poderia ser diferente. Quero saber como você aciona esse mundo do Eduardo. Se você já curtia quando você era jovem. O que é algo que o pessoal parecia? Já curtia, né? Pessoal, vocês sabem que eu sou primo do Marco Hebello? Quem sabe? Eu vou dar o nome dele. Marco Hebello é o cara que faz o Homem de Ferro. É, o cara que faz... O cara que faz o Yusuke. Eu sou primo dele. Marco Hebello começou antes de mim. E tinha um dia o nosso que era da Herbert Richard. E agora eu apareci aqui pra lá. Eu me lembro que é uma pessoa brasileira. É uma pessoa brasileira. É uma pessoa brasileira. Tem uma galera de jovem, vai ter outros. É uma empresa muito antiga e tudo mais, é. Meu primeiro dia eu trabalhava lá e apresentou esse ano pra gente. E aí eu já me encantei assim desde muito novo. Desde muito garoto, a gente me encantava com o meu mundo. Aí com 18 pra 19 anos eu comecei lá. E aí virei no doador. Muito por causa da influência da minha família, pelo menos esses dois caras. Ui, como é que foi que eu trabalhava aí, gente? Como é que era o vibe lá? Não, foi maravilhoso. Porque na época a gente se encontrava muito, né? Hoje em dia, se vocês não sabem, a gente grava muito separado. Por exemplo, o One Piece, se eu vou fazer o Frank, faço o Frank sozinho. Antigamente, seria todo mundo junto. Então a gente se encontrava muito, parava pra almeçar junto, saia junto e tudo mais. Então era maravilhoso, maravilhoso. E eu imagino assim que seja um ambiente muito aprendizado, né? Você vê os caras lá com as pessoas que você admira lutando. Sim. Sim, é verdade. Porque a gente gravava junto, a gente aprendia porque tinha mais anos de trabalho. De profissão, né? Hoje em dia não acontece mais isso. Os dubladores que começam, começam gravando sozinho. Então assim, eles não veem os caras que tem mais experiência gravando. Porque antigamente a gente podia visitar estúdio. Hoje em dia não pode muito, assim, é meio difícil, né? A tabla de grupo nele, a gente botou ainda mais, eu acho que você pagou ainda mais. E a questão também da confidencialidade do produto. Tipo assim, eu tô gravando One Piece, eu não posso tirar foto. Não posso, sabe, postar antes de ser lançado o que a gente tá gravando. Tem toda uma questão de confidencialidade. A gente pode lançar aquele spoiler lá, porque a galera tanto quer. Cara, a gente é processado por isso. A gente perde uma grana, assim. É sério. Mas agora eu quero perguntar pra você sobre um personagem seu, um doce, né? Que é muito incômodo, que você já dubla muito só. Que é o famoso Camaleiro das Trevas, o Batman. Como é que foi essa trajetória até você começar, né? O Batman tem a ver com a Herbert. Eu tava no pátio da Herbert, assim, sentado de bobeira. Alguém passou e falou, quer fazer um teste? Eu falei, quero. Beleza. Aí entrei no estúdio, botaram lá, eu olhei o Batman e falei, é quem? O Robin? Ele falou, não, é pro Batman. Eu falei, você tá brincando, mano. Não vai dar. E tudo mais. Aí eu fiz o teste e ganhei o teste. E lá são 19 anos. 19 anos. Já está dividindo o Batman. Já li. Daqui a pouco eu vou fazer, hein? Foi demais. E aí, como é que foi esse primeiro teste que a gente amara pra ele? É, foi assim. Foi coincidência. E aí eu tava no lugar certo, né? Eu acho que era bem o azarão, assim. Porque normalmente em teste, são três vozes pra um personagem. Eu acho que assim, tipo, ah, nós chamamos a terceira voz. Tá tipo, vem cá, vamos fazer. O azarão ganhou. Foi isso. Mais ou menos isso. E aí, beleza, eu fiz o teste, você fez a sua tranquilidade, né? Como você recebeu a sua notícia? Estou de barriga. 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 E aí, assim... Eu não tinha o gravo. Hoje eu tenho bastante gravo. Porque a gente vai envelhecendo. Mas, na época, eu não tinha tanto gravo. Então, assim, foi bem peso, bem na coisa. Mas aí, fui... Hoje eu tô bem a vontade, assim. Mas, segundo da voz, foi natural mesmo? Mas, foi uma coisa sua? É... Então, eu fui trabalhando, né gente? Por exemplo, o primeiro fixo grande que eu gravei foi o Power Ranger. Lembra? O rock do Power Ranger? Bom demais! O Ranger, primeiro, era eu que fazia. Então assim, eu tinha 19 anos. Então assim, a voz super jovial e tal. Aí, hoje eu tô fazendo quase um avô do Power Ranger. Eu tô fazendo um favor, né? Mas assim, aí eu fui trabalhando a voz até ela ficar mais grave e até ela vir. Eu vou ficar cada vez considerando tudo mais. É muito bom, muito bom. E esse lance seu do Cavaleiro das Trevas não para os seus aniversões não, né? Eu quero te perguntar sobre o filme. Eu quero te perguntar sobre aquele filme do Batman Lego. Muito bom! Muito bom! Quem já assistiu esse filme? Já vi o Batman Lego aí? Muito bom! É o Batman meio carioca mesmo. É, né? Eu gosto de maneira que eu peguei. Eu falei... Não... Naquele filme eu botei lá um negócio que até hoje o pessoal fala até agora, o meu amigo aqui de Campos, falando que eu tô na casa dele. Ele é dizendo, cara, como é que você bota o que você botou no filme? Porque no filme eu disse, aí, vai lá, enquanto é o sítio na barraquinha do Lula, o meu não pode ter um caos de cana. Bom demais! É muito carinho. Mas... E se a gente tinha liberdade do Batman, o que foi que foi com a direção do Guilherme? O Guilherme diz, dirigindo, e uma querida da Warner, que era a supervisora da Warner, supervisionando a gente não foi maluco. A gente ficou, né? E a gente mandava piada e ela ia e incrementava a piada ainda. Ela ia e se ajudava. E ela ia... Vai dar problema aí. A gente vai perder o emprego. Lá não. Não acabou nem indo pro ar, assim, tá gravado no cinema. E tudo mais, você vê o filme, você se tivete comigo. Ai, é legal demais. E Guilherme, você vai fazer um maravilhoso aí. É bem que o pessoal dele colocaram, é uma vibe dele. Super. É uma assinatura que a gente procura fazer no nosso trabalho. Eu sempre vou trabalhar com ele, assim. É sempre muito bom. Foi só isso, né? A gente fez bastante coisa junto, né? É sempre muito. Agora ele não tá mais dirigindo, mas sempre que o Guilherme dirigiu foi super. Foi super! Foi super! Foi super bom. Muito bom. Ele é um querido, né? É um querido. É um querido. É um bravo. É um bravo. É um bravo. É um bravo. E aí você teve toda essa liberdade, né? Pra fazer... É a questão do... Não só esse, mas eu não sei como bem ouço, mas como falando do... Do... Do filme do Leo, né? E agora, tipo assim, com essa, meio que essa dualidade, você interpretar um personagem mais sério. Que é essa personagem Yu-Haw-Shaw. É. Aí... Yu-Haw-Shaw. Aí, galera. Dança ou não? Oooooooos... 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 A gente que fazia... Era muito... É... Diferente. Porque todo o elenco... E o Yu-Haw-Shaw podia brincar demais. E o Kurama não podia brincar. Então, eu ficava olhando assim... Poxa... Todo mundo... É... O cara pacífico ali, né? A gente... Todo mundo brincando pra caraca e não é sério, assim. Foi divertido também, mas... Não... Na mesma vibe dos caras, né? Mas nos bastidores, né? Estou dando culinária... A gente, por exemplo... Vocês sabem que eu fiz aquele filme As Franquelas, se ou não? O que eu disse? Ali deu pra brincar demais. Não. Ali é aquele filme que fez muito. Você sabe que no Brasil... Não aconteceu alguma coisa às outras. Não aconteceu aí. Não aconteceu aí. Não aconteceu aí a dublagem. Sim. A dublagem de As Franquelas... As Franquelas, eu acho mesmo. Que é um exemplo clássico, assim, galera... De como a dublagem pode melhorar um filme. Porque o filme é engraçado, se ou não? Sim. O filme é engraçado. As pós-piadas que a gente cortou... Os caras eram muito, muito legais. Foi muito bom aquele filme. Muito bom. Isso não é uma bolsa. Isso não é uma brada, galera. Tchê. 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 A gente brincando demais. Era muito divertido. E é muito legal isso. Que a dublagem pode melhorar um filme, né? Ou pode destruir. Tchê tem um exemplo aí de... Tipo, cara... Eu tenho um filme que eu acho que eu destruir. Qual filme? Filho que eu acho que eu destruir. Alguém viu Tropas Estelares? Um filme antigo. Cara, eu acho que aquela dublagem é muito uma mosta. Pensa no costume. Porque assim, eu entrei no estúdio... Eu tava meio com febre. E assim... Aí eu... Eu ainda falei pro diretor assim, cara... Tô passando bem. Pra ver se ele fala assim... Vai embora pra casa. A gente fazia isso. E a gente fala... Ah, não. Que é um box melhor, né, garoto? Vamos lá. Aí eu comecei a gravar e eu tô falando assim... Bem luxo, sabe? E assim, meio pelos cantos. Cara, quando eu vi o filme no ar, eu falei... Que bosta. Aí você fala... Nossa, tá um bolso. Exato. Eu tive a interação sobre o filme. Tem que você dar uma olheira, caralho. Fazer um bolso. Muito bem. Mas é só o que eu acho. Acho que ninguém mais acha, não. Mas eu acho que é um bolso. Então, você falou isso. Você falou assim, tá? Não tem que ter um bolso. Mas quando a gente foi um outro show, ele foi... O link foi... Sim, um letário grande... Divisou, tirou... Divisou o Tiago até pra essa graça. Divisou o camaleiro mesmo. Do camaleiro de jogo. Pô, exatamente. E essa interação, né, dos fãs. Daquela coisa da gente na formandante. Ele conheceu o dublador. O que a gente não faz isso? É, foi o dado. Assim, pode vir a entrada da internet. Melhorou muito, né, pessoal. Porque a gente era completamente esquecido Ninguém sabia quem era dublador, quem era rote, não sei quem Até vira em internet e muito por conta dessas obras Principalmente é a minha percepção Pelo menos é a minha percepção Tanto de Yu Yu Hakusho quanto Cavaleiros do Zodíaco Que meio que foi um divisor de águas Para essa questão de aparecer a cara, a cara da voz Com certeza, até por conta da época E é muito legal É muito legal Mas a internet tem muito a ver com isso Mas você acha que hoje em dia com a internet Você se sente mais, pô, tem que produzir conteúdo também Com a internet, como outro disso? Se eu gosto, se eu... Você se sente bem com a pressão Se a gente tem que produzir conteúdo Com o seu Instagram, por exemplo, esses dois dois Eu sinto essa pressão Mas eu não consigo trabalhar muito com a internet Acho que é muito mesmo assim De não conseguir produzir muito conteúdo Com a internet, entende? Tem gente que faz isso A geração aqui, pelo menos da maioria Mas nesse lance, né? Produz assim naturalmente Eu não, tem que lembrar Aí tem que sacar o celular Pra mim parece um rolê E a gente falou do meu rock shop Com um monte de pessoas de avas Mas aí tem que não ser inopice Aí não dá pra ser podido azer Não dá pra ser podido azer Mas aí inopice puxa a gente pra eles A gente nem precisa postar A gente é sul gato Galera, eu tenho certeza de que você que está nos assistindo É apaixonada por cultura pop Então chegou aquela hora que quem acompanha o Vox toda semana já conhece O momento de dar uma super dica ligada a todo esse universo nerd e também gamer Se você ainda não sabe Na loja do Games você encontra diversos produtos do mundo geek Sejam eles camisas, canecas, action figures e muito mais Lembrando que a loja do Games trabalha apenas com marcas licenciadas São aquelas marcas oficiais que não vão te dar dor de cabeça Afinal, são produtos da mais alta qualidade Dá um pulo lá e conheça a nova área geek da loja Tenho certeza de que você não vai se arrepender A loja fica na rua Saldanha Marinho, 333 Loja 2 no centro E segue também lá no Instagram Arroba Loja Edu Games pra não perder nenhuma novidade E agora vamos voltar pro nosso incrível painel com Duda Ribeiro E eu tenho certeza que aqui tem muitos fãs de One Piece Então eu acho que a gente pode ver onde fica falando sobre isso Sobre essa experiência que você teve de garante aqui Como é que foi? Como é que eu vejo os jogadores de One Piece muito unidos Eu acho eles muito legais Eu tive um cara uma lenta no passado aqui no Mofoco Eu quero saber como é que foi essa experiência acontecendo A gente virou amigo mesmo Por exemplo, a maioria do Elenco é de São Paulo Eu sou do Rio E a gente, eu não tinha muito contato Comecei a ter contato com o pessoal do Laduques de São Paulo Antes da pandemia Sim, sim E aí vem um ambício E aí Parece que houve uma união assim muito rápida A gente se identificou muito rápido A gente gosta das mesmas coisas A gente gosta de estar junto A gente brinca muito junto E a gente não faz tipo não É daquele jeito que a gente se amava O mês passado a gente estava em Brasília E foram 14 do Elenco Que legal No palco só Cara, a gente parecia criança Brincando fora E saiu pra jantar de noite anterior Uma filha É muito maneiro É muito, muito, muito bacana E quando surgiu essa coisa Primeiro que você pôde Como é que foi, né Surgiu na sua vida O Frank já fiz É, o Frank, o Glauco É o diretor de dublagem E ele teve a ideia assim Do nada Cara, vai ficar bom em você E muito com a referência da brincadeira Que a gente estabelecia aí Em o New York Show Ele sabia Em outros personagens que a gente faz Que a gente tinha essa coisa De brincar muito com o texto Às vezes o texto vira só A mera referência Pra gente criar um bando de bobagem Em cima Não é? Então ele me chamou assim No tiro E eu fiquei muito surpreso E confesso Eu não conhecia a obra de uma pista Até que começaram o barco Então assim Não sabia da grandiosidade Dos personagens Da história Conheço ainda Não conheço como eles conhecem Mas eu conheci antes devagar E tudo mais Eu não fazia a ideia De que era Aquele nemicidão Aquele negócio dobro Entendeu? E estou conhecendo aos poucos Esses eventos Descontextos de One Piece Não é Realmente Tem sido Alba salvador Eu acho que desde Quando aconteceu Essa ideia É uma duplagem Os sonhos se abraçaram De uma maneira incrível Agora Eu acho muito legal Isso Essa questão De De ter feito isso Para a galera E não só no Brasil Mas no Japão Mas no Japão Tem elogicidade Do lado da estátua Cara A cidade É por causa O setor turístico Funciona muito Em torno de One Piece Que loucura Isso Impressionante Impressionante Eu já vi Umas imagens Eu acho que Tem qualquer ano passado Isso melhorou É Eu acho que Parece que é De 100 vezes Principalmente O setor turístico E o compito Vocês não estão separados Tudo Tudo na dublagem Separada Tudo na dublagem Hoje é separada Por isso que eu digo Antigamente A gente gravava junto E era muito legal Gravar junto Hoje em dia Tudo separado Então Vou fazer o Frank Primeiro Eu estou no Rio de Janeiro Então gravo Eu tenho um estúdio Eu gravo da minha casa O Frank Eu gravo da minha casa Do meu estúdio Então Eu fico sozinho Lá Fico sozinho No meu padradinho Lá Que é bem grande Aliás Mas fico gravando lá No bloco Que me dirigiu Lá de São Paulo Ah E outra coisa Essa semana Ele dirigiu a gente Do Japão Olha isso Olha isso Que massa isso Não é não Sim ou não Cara Gente Aqui no Brasil O cara dirigiu a gente Do Japão Direto da terra Da parada Muito massa Isso Muito massa Muito massa E o Frank Ele é um personagem Que ele tem Uma sensibilidade Ele tem um passado Ali Meio mais dark E ao mesmo tempo Tem duas brincadeiras Para que ele está Com essa tonalidade Desse personagem O que eu mais gosto Do Frank mesmo É a criatividade dele A sustentabilidade dele Cara Ele é muito divertido Eu estava dizendo Para a rapaziada Tem dia que eu vou gravar E nem triste Vou gravar o Frank Meio chateado Assim Não estou no dia Muito bom No dia Eu não quero assim E o Frank Me deixa feliz Cara Que massa Sei verdadeiro Eu começo a ouvir Das palhaçadas Até que Poxa Já vem uma piada Aí eu e o Loco A gente começa a zoar Fala uma caminhecheira Aí quando eu saio Do estúdio Assim Caraca Eu tenho medo Já mudou até a vibe Ele na hora Muda a vibe Assim Muda a chave Meu pai Está com câncer Eu fui gravar Eu estava muito triste No dia Porque meu pai Está sofrendo Muito de câncer Na garganta Inclusive É uma área Que eu trabalho Então eu fiquei negro Sabe Eu estava muito Meu pai fez crack Eu não falo mais Aquilo mexeu muito comigo Quando eu fui gravar o Frank Naquele dia Eu estava muito mal Eu saí lindo Por causa do Frank Eu teve um pouco O Frank Ele é um pouco Que legal Tem uma pessoa Que nem ele falou Que você Tentei essa questão Deu o poder Na verdade Não Seu humor Existe Não sei Aquela ação especial Que você tem pra ele Tem alguma cena Que é especial pra você Cara Eu não sei se você já viu Mas eu vou contar Tem uma cena Que ele está Em luta Que ele está Em batalha E ele vai perdendo a força E de onde vem a força Do Frank Gente Eu não vi Aí ele está Joga o refiro Joga o refiro Será Joga Destraçado Aí o cara vai e joga Mas só que joga Lá em cima Não sei Não lembro quem Aí ele dá um pulo E dá mó Mó gritão Assim Aí eu botei Sai da sua Cafarela Minha voz Mó gritou Cara Viu Mas eu cai no chão Viu Aquela bombagem Tem que você Fui Homem Joga A pé No tanque É Ah sim Limitando o cara da roça Não é Eu vou divertindo Essas coisas Entendeu Tem que você tira Na sua mente Medo Essas coisas A gente vai inventando Vai ter sotaque português Vai ter de novo A gente vai brincando Se divertindo no processo O grande parada é essa Se divertir no processo Eu não sei nem se alguém vai rir Eu sei que eu morro de rir É isso que for E no final assim Acaba Não sei se vamos curtir A gente está curtindo Acaba que a galera Poxa mesmo assim A gente está se divertindo Isso é importante Você precisa estar fazendo Está desenvolvendo uma profissão O que te causa tristeza Mas o que você vai investir Nessa profissão? Óbvio que toda profissão Tem um momento tenso Tem uma coisa Que você não quer muito fazer Mas assim Para que investir em uma coisa Que só te causa tristeza? Então a gente quer se divertir Bom Boa dica realmente Para a galera E outra coisa Dá para ver Eu acho que Quando eu leio de Mompice Dá para ver a verdade A gente está se divertindo mesmo A gente está se divertindo Tem gente Tem um amigo ou outro De outro Lembra o que fala Ele é diretor E quando a gente vai começar a gravar Ah eu também faço SWAT Sabe qual é essa SWAT? Alguém vê? SWAT Quem conhece da Monta Boa? Sou eu que faço O cara da SWAT O mundo da SWAT Sou eu que faço Aliás faço Crazy Anatomy também Alguém vê? Jackson Crazy Anatomy Tá, horizontal Sou eu que faço também E tal Então esse cara Quando vai dirigir A gente Ele sempre brinca assim Vamos começar? Vamos Divertando os bois Tipo assim Gosto de se divertir Isso tá Quero se divertir E por falar em diversão Daí aquela pergunta Que eu queria falar com você Que você foi o dublador do Rafael Onde ele fazia Vibas lindas E vocês Tembem ao lado De um grisinho A dublagem Quero te perguntar Como foi isso Se você tem alguma história Que é interessante É Eu penso o Rafael Do Tartaruga Lindas Você tá tartaruga? Beleza E tal A gente fazia E aí éramos Eu Marcio Simões Manolo Rei Mário Jorge Todos nós gravávamos E o Manolo Ele fazia O nome dos tartarugas Falava assim Neste E eu fazia outro tipo Só que as vezes A gente ficava Muitas horas Dentro do estúdio E tinha que comer Aí eu falava Manolo Na época A gente gravava juntos Aí a gente dava A grana pro Manolo E falava Manolo Vai comprar A porta dela E eu faço O teu personagem Enquanto isso Aí ele ia E eu ficava Fazendo Neste Minha No lugar dele E fazendo E o cara Vindo E pôs Com a porta dela Tudo em nome De pôs Com a porta dela E cara Parecia já Tudo da infância A gente começava a gravar Oito horas da manhã Parava três horas atrás Brincando Igual moleque Assim E a gente Era burro Era brincando Mas eu não tenho A ideia de pra isso não Então a coisa não Existe É o desenho É o espaço O que eu ia O Garcia Junior O Garcia Junior Que fazia o Bip-bop Sinal Garam 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 E o que Ali entrou no estúdio A gente suando E falava Que isso que é o Jorginho Não foi Desculpa Que ela se interessa E a gente suando Que brincando E tem uma coisa Uma outra Desculpa O Marco Marco Ribeiro Fez o Rafael Depois eu Fez o Rafael Substitui o Marco Aí trocou E tudo mais Aí o filho Do Marco Ribeiro Também fez o Rafael Tudo de família Que legal Muito bom Tem alguma história Nessa parte de hoje Vai sair Que a gente tá Tando beijinhas Eu me lembro agora Eu me lembro agora Não vou lembrar Não vou lembrar Não vou lembrar Isso tem não O Garcia Sei lá Eu tô com 51 2051 Isso tem Sei lá 25 Tem Entende Isso tem 25 É o nostalgia total O Garcia Muito bom Muito bom Muito bom Bom Você fez os personagens Você pode ser mais solto O que você achou Desafiador Fazer os personagens Mais engraçados Ou os personagens Mais tarde Eu acho que sempre Comédia é mais difícil Comédia é sempre Mais difícil Porque isso Se beber na alcance Também O dentista De se beber na alcance Lembra do estudo? Cara É difícil Você tem que tá Com um avário Muito louco Pra fazer aquele Trouxe A gente não pergunta O que os tigres sonham Quando a tigre vai comer Pois é A canção Imagina cantar aquela canção A canção Desfebriando o caso A gente também Ele tá no piano O que os tigres sonham Quando eu dei teu corpo Pra dormir Eles sonham Com banquete Eu acho mais difícil Fazer comédia É sempre mais difícil O comediante Normalmente Ele faz o drama O cara do drama só Nem sempre faz a comédia É muito difícil Mas fica meio Nessa questão Também Nessa adaptação Da linguagem Por exemplo Porque as piadas Também Não dá pra sentir Aqui Como é que é Esse nome Aí depende Tem piada Que a gente pode Por exemplo As franquelas Gente As franquelas Totalmente diferentes Dos facetantes Subindo luz Vamos falar da Hebe Camargo Que era viva Vamos falar do Faustão Assim Falando Eu acho que é mesmo O negócio da Hebe É A gente fez Grafinha O negócio da grafinha Ô ô Meu Não gente Fez um tudo Naquele filme Mas fudia Mas tem hora Que o cliente Diz Ó Não Não Aí o diretor Diz Não O cliente Não quer essas coisas E tudo mais Vamos até aqui Daqui pra lá A gente não passa Então o servidor Às vezes Passa pela mão do diretor Mas também tem que ver Pra que cliente Você tá trabalhando Sim Às vezes o cliente Tem cliente Por exemplo Que a gente não pode Falar nem nossa Nossa Não pode Sabe por quê? Dá de vim Alguém é vim? Por quê galera? Por quê? Alguém sabe Porque vale a vim Por causa da questão religiosa Nossa Remete a Nossa Senhora Cara eu nunca Nem parei No dia Pela questão religiosa O que que tem a ver O nosso? Nossa Senhora Foi nem nossa Nunca Nossa É certo É isso Não É isso A gente não vai nunca Ligar a uma questão religiosa Só pra você ter ideia De onde a gente Só precisa Com certeza Com certeza E então Mas assim Não vem Não é uma coisa Que Engessada Que vem pra você Você tem que falar Fazer isso Agora Tem cliente que diz Olha O texto pra revisar Não pode mexer em absolutamente nada Nossa Nossa O texto tá revisado Não mexer em nada Põe a mão no bolso Mas já aconteceu Se tem algum personagem Que você poderia revelar Que isso aconteceu assim Ah Eu acho que a gente pode falar Tipo Tem novela Novela que é dublada no Brasil Que passa em Angola Novela dublada no Brasil Veja A novela é mexicana É a globalização A novela é mexicana Dublada no Brasil E passa em Angola Vai ver? Vai ver Às vezes No texto tá assim Não mexer Não pode Não Isso aí não toca Não Mas sai Às vezes Já peguei Uma coisa de eu De português Mas tá errado Português sai errado Não interessa O cliente tá nesse sentido Até que elas usam Normalmente Tão escritou Doroma também Vários Tem alguém que gosta De Doroma aí Muito Doroma Nossa Eu tenho muito Não vou lembrar o nome Ah Outra coisa Que eu dirigi Alguém viu Rebendo aí Alguém viu Rebendo aí Eu dirigi Rebendo Dublei Rebendo É Isso Dublei Não sei se é da Mia Um cara que era italiano Falava algumas coisas em italiano E tal Era eu que durava E tem de onde Rebendo aí E dirigiu Rebendo aí Foi Foi maneiro Que coisa tatuada É isso Coisa tatuada De Rebendo Foi eu que dirigi Rebendo aí 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 Peguei esse link Já andando Mas Fiz boa parte Rebendo aí Rebendo aí Rebendo aí Rebendo aí Rebendo aí Rebendo aí E tem outro personagem seu Que é ela também Que era uma A gente Que foi o Pacificador Pacificador Também que faça o Pacificador E ali no filme Que foi o suicídio Pessoal Que ele era mais um E ele Veio a série E parece que Renovou a sua onda Renovou Ele tem uma frase Talvez naquele Que eu mato criança Mato mulher Mato velha Tudo pra ter paz É uma crítica É uma crítica As guerras Sim O pessoal Olha Que isso É guerra Isso É idiotice Que se mata Todo humano Em nome da paz Porque ele tem Essas partes de afeto Porque ele é um anti-herói Mas ele é um anti-herói Tudo tem um fundo Ele Sacalei o ar Sacalei o ar Eu sou o prende o cara No ar Então Isso é muito Como é isso Tudo bem Tô numa loja Né Eu sou o meu ar Você fala Você gosta do bar Você gosta do bar Você gosta do cara Que prende no mar Muito bom Não E vocês Já são você mesmo Eu acho que é isso Eu falo Dentro de mim Mesmo Ex-identidade Ex-identidade Eu também Eu sou O que você São suspeitativos Você fica no temporário Com o fim Dessa noite Eu acho que é Continuar Aquela apuração Cada vez mais louca Eu acho que é Continuar Aquela apuração E tal Eu não quero outra coisa Senão muita loucura E o passo que ficou louco Então você fez Tô louco Tô muito afim E também faço Como é que é Um dentinho The Boys Bom chegou a hora de falar Sobre mais um parceiro Incrível Do Vox Sabemos Que você que está aqui hoje É uma pessoa Que curte ver um filme Uma boa série Nas plataformas de streaming Ouvir um som E também adentrar Aquele jogo online Sem estresse Então Se liga no nosso minuto Giga Mais Fibra Que está começando agora Pra não dar bobeira Afinal Velocidade e estabilidade É tudo pra quem vive conectado Imagine Ter a melhor Internet Gamer No mês de 2023 Não apenas em uma Mas em várias cidades Pelo Brasil afora Essa realidade É possível A Giga Mais Fibra Está mais próxima Do que nunca Para levar A experiência de conexão Que você merece Mais de um milhão e meio De clientes Já estão conectados A essa rede de qualidade Navegando em mais De 110 mil quilômetros De fibra ótica Que garantem Uma experiência de jogo Sem igual Então Se você quer fazer parte Dessa revolução No mundo dos games Não perca tempo Junte-se à família Giga Mais Fibra E transforme Sua experiência de jogo Para sempre Acesse o site Que está passando Aqui na tela E descubra Por que a Giga Mais Fibra É a escolha Número um Dos gamers mais exigentes Giga Mais Fibra A conexão dos seus sonhos Agora ao alcance Dos seus dedos Já entre em contato Pra curtir Tudo que você mais gosta Na mais alta velocidade Inclusive Continua assistindo Esse super panel Diretamente do Invasão Nerd Com o dublador Duda Ribeiro Você falou Mas se eu não Sobre a questão Você 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 Está relacionado Anjo Tomeiro Com o Power Ranger Lá no início Você voltou Porque é um filme Fiz o Power Ranger De novo Porque Power Ranger Teve um novo episódio Agora é ligado Você fala sempre Agora é sempre Agora é sempre Power Ranger Agora é sempre O que você achou Era o mês que eu tô Lá Cara Muito legal E gente Não assim Não é emocionante Assim Com os amigos De 30 anos Quase 30 anos A gente Eu encontrei com um amigo Eduardo Que da Chá Que fazia o Ranger Azul O Billy Lembra o Ranger Azul O Billy Quem viu Se não vê Se não vê Se não que eu vejo E a gente assim É emocionante Ela falou Eu não tenho que ir Quase 30 anos Cara Isso Olha que loucura Você imaginava Ele parece Isso Quase nunca Joia do Black Joia do Black Joia do Black E o Power Rangers Foi tão marcante Eu acho que merece isso Eu acho que merece isso Eu acho que tem sempre Pia autônomo Merece ser eternizada Só que merece ser eternizada Pode não gostar Mas assim Marcou uma época No Power Ranger Marcou uma época E na época sim Na época gravava no mundo junto E agora Cada um E no seu estúdio Como é que aconteceu Para você Essa diferença A gente estranhou Bastante Claro A gente atingou Porque na época Gravava assim No mundo junto Agora todo mundo Gravando separado Nem sempre No seu estúdio Não tá Às vezes Vai no estúdio Mesmo que é dono Da produção Entendeu Todo mundo Da sua casa Porque nem todo mundo Tem estúdio em casa A maioria sim Mas Não sei Nessa maioria Mas A gente acostumou Qualquer coisa Agora A gente me grava junto Como é que me grava junto Um microfone Para duas vozes Não rola mais Mas eu vou lá Assim Você acostumou Mas quem você prefere Assim É que como era Antes de pegar Ah eu prefiro Eu prefiro Eu prefiro É É Mais interação Eu sou muito relacional Eu gosto de conhecer gente Eu gosto de conhecer pessoas Eu gosto de estar com pessoas Então É muito legal Quando a gente troca É muito legal Você se identifica Com algum personagem Imagina Você se identifica Meu Tipo assim Esse personagem Tem a minha vibe 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 O Batman Eu não sei mas eu acho que Eu acho que Eu fiz o Olicer Pune Meu nome é Olicer Pune Durante cinco anos Eu tive preso numa ilha E agora voltei para casa Com o único objetivo Salvar a minha cidade Foi o seu papel O gosto da cidade Tinha muita coisa dele Que eu me identificava E outra coisa Coisa que eu me identificava Com o Jackson Waver Também Pessoal, tá vendo? O Jackson Waver De 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 Por exemplo É uma história triste Mas é uma história triste Lembra que o Jackson Engravidou Com a April Lembra? Com a esposa E o bebê Morreu Porque ele tinha aquela síndrome Dos ossos de vidro Lembra disso? E viu a série dele Maior também Mas eu não sei E eles quiseram Que o bebê Não abortaram Sabiam que o bebê Nasceu e ia morrer Eu e minha esposa Estávamos grátulos Na mesma época Eu nem tinha coincidência Vai vendo Vai vendo Calma aí Dezena dos próximos capítulos Estranhamente A série Era gravada Os mesmos episódios Em dois estúdios diferentes Assim Episódio 1 Da temporada Segunda-feira Numa empresa Na segunda-feira seguinte O mesmo episódio Em outra empresa Olha que loucura Para outro cliente E o Jackson É O Jackson é ateu O Jackson é ateu E eu sou pastor Não sei se você sabe Mas eu sou pastor Aí vai vendo Aí o Jackson Vê que o filho vai morrer Entra numa capela E faz uma oração Eu não sei se Mais ou menos isso Eu não sei se Se o seu nome é Deus E a fé Jeová É Maomé Sei lá e tal Eu não sei Só peço Salve meu filho Por favor Bom O filho morre Aí eu gravei assim E afinal de contas A minha mulher pagada Sim Eu gravei assim Meio Tenso assim E eu lembro que a diretora Falou para mim Aí eu saí Meio chorando Assim no estúdio Desculpa Aí A diretora me falou Caramba Tá tudo bem Tá tudo certo E aí o filho veio assim Calmo Bem travado Aí eu falei Nada Naquela semana A minha mulher também Perdeu o bebê Aí eu disse Que parece que foi o aviso Sabe como Só tinha um problema Na segunda-feira As 20 Gravar de novo Aí quando eu orei Eu falei assim filha Eu não aprendi Mas saí do estúdio Chorei pra caraca E tudo mais Voltei aí Continuando Mas que a boa me disse A gente teve outro filho Ele tá aqui em Campos Com 6 anos de idade Deus é meu amor Deus é pouco mais Nem todo o tempo Deus é bom Pô, Deus O que é isso Para o nosso amor É Muito pouco É tanto Estupra Cara, eu acho Você é incrível Eu acho Todos os papéis Eu acho Você é um cara Não se parece Que você é uma pessoa Muito boa É Gente, que ama Muito legal Você é um coração Que bom o céu Até interrompido Você Com outros Lutadores E eu vejo Isso é muito especial Eu gosto de gente Sim, foi Desde que eu trabalho Eu tô incrível Eu gosto de gente Gosto de idade Se não Eu não topava Só pela grana Só pelo não sei Eu não topava Gosto de gente Gosto de estar com gente E todos A galera tá aqui Pra te ouvir Mas o mundo Não dá pra mim Não dá pra mim É uma grana Não dá pra mim Não dá pra mim Não dá pra mim Isso agora Eu vou retornando Da pra nós Todas as questões Eu não poderia deixar Você ficou assim Algo O que Isso te pediu demais Que é o seguinte Eu adoro você Igual a cara do Galáxia Você que é um Groot Como é que é, cara Você só tem Você só tem Uma frase Mas você Mas você expressa Todas as coisas Como é que é isso Desafio Em uma frase Eu sou Groot Dizia um monte de coisa Cada hora Eu tava em Minas Outro dia desse Fazendo um evento Aí o cara assim Na paterna Era enorme Assim Aí o cara lá no canto Levantou a mão Falei Aí o meu irmão É sério que você ganha Mesmo pra falar Só que eu sou Groot A gente faz sacanagem Você quer que eu faça De graça Pô, o mim disse Eu ganhei 25 mil Milhões de dólares Pra fazer E eu vou ganhar De graça E você tem que interpretar O cara E quem que eu falou Eu sou Groot E detalhe, gente É o Groot É o Groot Eu sou Groot Sim ou não Eu sou Groot Um Groot adolescente ainda Eu sou Groot Então assim São três estágios De Groot Tenta dizer um monte de coisa Só numa frase Eu sou Groot E era exatamente Dizia que eu te pedi Pra fazer essa avaliação Deixa ele te jogar Eu sou Groot 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 Boa demais, cara Boa demais Boa demais É trigo Impressionado Esse pai É um monte de coisa É divertido Se vocês viram Não viram A série do Groot Vejam Cara, é muito lindo É que são episódios curtinhos De cinco minutos Mas é linda Linda, linda A série Ele é um personagem apaixonante Ele é um personagem Muito legal Vou abrir aqui Pra galera Então seja atriz Tem que ser ator Porque a gente adora ir dublar Porque eu tô dando aula Por exemplo Lá no curso Lá no Rio Eu tô dando aula Toda terça Eu tô dando aula De nove às treze Nove da manhã às treze E eu vejo que a grande dificuldade É o pessoal não me interpretar Entende? Então assim Pegar um texto Pirar um texto Porque a gente só tem a voz O ator tem a expressão facial Tem o cenário Tem a expressão corporal Tem o gestual Tem tudo A gente não Só vem a voz Se vira pra passar Só com a voz Entendeu? Então respondendo é difícil Por lá Rapidamente Antes de passar Uma próxima pergunta Uma só questão Um restauramento Por tudo aqui Você falou assim Mas você só tem a voz É uma coisa que eu queria falar É o seguinte Você mudou o Ken Rivers Em Cyberpunk Sou eu E aí tem esse lance Porque você não tem nada Então como é que você Ajuda com isso? Eu fiz o Ken Rivers Em Cyberpunk O Johnny Smith Em Cyberpunk É muito difícil É ainda mais complicado ainda Porque é só a wave Ou seja A gente quando fala e grava A nossa voz vira wave Como no Whatsapp A álbum só tem aquilo ali A referência de álbum E dá pra nós Porque no River Ele é meio flat É um cara misterioso Vai tudo meio flat Só pra gente Não vai funcionar muito Então assim A gente ter a situação do texto Você tem que tá mais explosivo Você tem que tá mais contigo E a direção Dizendo Não, assim ele tá assim Não, ele tá que tá A localização e tudo mais Se voando a gente no jogo Entendeu? Pra gente dar a pirada E fazer o personagem Saltar, né? Mas é O desafio, né? É Também faço o Destiny, né? O Ghost Destiny, né? Ghost Destiny Também sou eu faço Alguém joga aí Joga a sua frança dele Sou eu faço também Se não sabe Sou eu Se não sabe Vai jogar lá Dá pra Vai jogar lá Vai jogar lá Vai jogar lá Fala aí Pra sua pergunta Então Depois A gente vai estar aberto Pra tirar foto? A gente fez antes Antes? É O que você fez antes? Quem vai ser perguntas Pro Pro Onde? Quem mais tem Um dinheiro, pessoal? Fala aí É Prazer Eu falo Do que o senhor Fui Um mês atrás Passei Uma situação Panecer Minha família também Ainda bem Com o céu E é emocionada Acho que é Inverente E é E agora Não é um personagem Que você faz Mas A gente Foi do lado Do Perim E agora É o que o senhor Falou sobre As passagens de bastão Do Rafael Sim Como é difícil Essa passagem de bastão E essa passagem de bastão No caso do Do personagem do Wolverine Difícil demais Primeiro Tá falando né Da subche a questão Do Wolverine Primeiro a chama É Não se acha igual Ponto Não se acha igual Ponto Não se acha igual Ponto Então assim Já é uma dificuldade Dá dificuldade também Do colega Que ganha Assim É a responsabilidade Que vem Porque tem A relação afetiva Tem a memória Tem a comparação Inevitável As pessoas fazem E as vezes As pessoas Na internet São cruéis Sim ou não gente Internet é cruel Às vezes né Não dá asa Pra essa galera Não gente Vamos espalhar Amor é mais legal Compreensão Carinho É muito mais Divino Positividade Positividade Do que essa Escrotice Que anda na internet Então é muito difícil Por exemplo A gente perdeu O dublador Mel Gibson Júlio Charles Aí eu E ele foi O primeiro cara Que me instalou Fora da minha família Aí eu fui Pro estúdio Trabalhar Chegou lá Eu ia fazer O Mel Gibson E ele já tinha Com ele No mesmo estúdio Que ele O dublador Tinha me dividido Cara Botei Poxcar Muito difícil Essa passagem Que batemos Quando é assim Tipo A sucessos Passou O bate não pra mim A sucessos Estou aqui Beleza Mas quando alguém Já se foi Normalmente É muito difícil Porque a gente Passa muito tempo Junto E se está Sem os meus amigos Já tem 30 anos O tempo Que eu tenho De profissão São 32 anos É muito difícil É muito difícil O show Não pode parar O show Não pode parar Última pergunta E aí Mano Se vira Que esse negócio É o filme Não O filme Tem toda A história Se o personagem É grande Entra Sai Aparece Outra cena Nova Não sei o que Não é nada Mas linear Também É um jogo Pode acontecer Muita coisa É um jogo Pequeno Vai ter que Precisa Mota Do diretor E tudo mais Olha eu acho Mas vou perguntar Que eu acho Que é maravilhoso Que eu tinha morado Foi O último O grande Oficial Agora Foi Qual foi o personagem Mais difícil Que você Não Personagem Mais difícil Personagem Mais difícil Que eu fiz Eu acho Que foi Ninguém viu Doze anos De escravidão Doze anos De escravidão Chiuetel O nome daquele Negão Aquele Cara Tom Fala a verdade Brabo O cara é brabo Aliás Ele vem Num filme Grande Aí Não posso Calar Muito Fiz Fiz O trailer Ontem Fiz O trailer Ontem Pra cinema Aquele Cara Doze anos De escravidão Chiuetel Não sei o que Chiuetel Deu forma Doze anos De escravidão Acho que foi por causa da carga emocional Muito brabo Muito brabo Fui Bom Duda Foi um prazer ter vocês de hoje Foi maravilhoso Eu adorei O painel com o Duda Ribeiro Foi emocionante demais Foi maravilhoso Conversar com a voz De tantos personagens Que fizeram parte Da minha vida E também Apresentar esse evento Tão legal Espero que você tenha curtido A nossa cobertura Do Invasão Nerd Que celebrou Toda essa cultura geek Que é o que a gente mais gosta O Vox Popcast Vai ao ar Toda quinta-feira À sexta-noite E pra saber os próximos temas É só me seguir lá no Instagram Arroba de Julia Ru E vejo você Na semana que vem Tchau, tchau 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 Tchau